Hoje a gente vai ter uma entrevistada aqui, muito especial, tá? Tô esperando aqui ela chegar, doutor, né? Jéssica, que é físio e que aplicou o método, vocês vão ouvir um pouco dela. E aí, doutora Jéssica, agora foi, tudo bom? Certo, tudo bem. Tava olhando aqui o perfil certo. Muito obrigada por estar aqui, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua confiança. Antes de tudo, quero que você se apresente aqui pra quem não te conhece, qual a cidade que você tá, qual que é a sua profissão, como você me conheceu. Tá, vamos lá. Eu sou de Maringá, sou fisioterapeuta, né? Eu já sou formada há oito anos e atualmente eu trabalho com a fisioterapia vestibular, ou também com a fisioterapia labiríntica. Uau, de labirintite isso, né? Aham, isso mesmo. Tem que ir direto. Eu estou te preparando, Paraná, e eu te conheci, deixa eu ver, eu acho que foi no início de 2022. Aham? Para mim, no Instagram. Aham. Desde então eu sigo você, né? Sigo a sua metodologia, mas só foi agora em janeiro que eu adquiri o curso consultório High Ticket e estou tendo ótimos resultados. Maravilhoso. O que que fez você demorar e entrar no curso? Como é que foi quando você entrou? Qual que era a diferença de, por exemplo, aplicar esse conteúdo que você já vinha vendo, né, gratuito e tá com a turma e tá dentro do curso? Ah, eu demorei basicamente porque é no meio desse transtorno todo aí que teve, né? Não sei se pode falar da pandemia. Ah, é a palavra, não pode falar. Isso, é. Então, teve esse transtorno todo e eu estava, eu fui noiva, né, da... Enfim, eu estava com o meu casamento marcado, teve que ser adiado umas três vezes e teve reajuste de valores do casamento. Por um lado, assim, foi muito bom porque conforme eu fui conhecendo mais do método, ainda ali só pelo YouTube, pelo seu Instagram, eu mudei até tudo do meu casamento porque eu fui mudando o meu estilo. E eu lembro até hoje, assim, quando eu coloquei meu vestido de noiva, depois de quase dois anos, eu coloquei e falei Meu Deus, não me encaixo mais aqui. Gente! Mas, enfim, né, aí eu fiz, não consegui fazer no ano passado, mas quando foi esse ano eu tinha como meta. Eu falei, é a primeira turma, eu vou entrar. E eu entrei na sua primeira turma lá em janeiro, né, e deu muita diferença porque, assim, tinha muita coisa, né, no curso que não tem ali no conteúdo gratuito, né. Deu muita diferença. Nossa, muito, muito mesmo. Porque só com o conteúdo... Quando eu recebi de resposta, de pergunta essa semana, você aproveita e responde o que você é aluna, o que você acha. Claro, sim. Nossa, não, eu amei muito o aquecimento. Foram algumas pessoas que falaram isso. Mas eu fico com medo de que eu já vi tudo. Tem essas aulas dentro do curso, então... E agora ainda tem o curso novo. Então conta pra eles pra situar. Muita coisa, muita coisa mesmo. E principalmente ali aquela parte da mentalidade. Meu Deus, como eu cresci nesses seis meses aí vendo o curso. Que antes só no gratuito eu não tinha toda essa mudança, né. E, nossa, mudei muito, muito mesmo. E, enfim, gente, comprem que não viu tudo só no gratuito. Tem muita coisa pra ser vista ainda. Muita mesmo. De mudança no consultório, assim, o que que você... Dá um exemplo. Não fica com medo de dar spoiler, não tem problema. Porque, enfim, é possível também explicar tudo o que tem lá dentro. Então não pode ficar à vontade de falar o que você quiser. O que que você implementou que você viu já mais resultado de imediato no seu faturamento? Quanto que o seu faturamento já aumentou? Em quanto tempo? Quais foram essas diferenças aí que você viu? Tá. A primeira coisa que eu comecei a implementar foi o Health Plan. Nossa, deu muito, muito, muito resultado. Muito mesmo. Você não passava o preço antes? Na verdade eu passava, mas eu tinha medo. E eu passava muita insegurança, eu acho, pro paciente. E eu passava, acredito, assim, de uma forma errada mesmo, né. E pelo Health Plan, a hora que eu comecei ali a fazer o curso, eu falei, não, agora eu vou começar a implementar, né. Nossa, o primeiro que fechou eu falei, não, não é possível que é tão simples. Eu sempre pensava isso, não, não. Eu acho que tem umas 20 lives de alunos falando essa mesma frase, vão achar que eu tô combinando. Não. Era uma coisa, eu lembro que eu cheguei em casa, eu falei pro meu esposo, eu falei, não, eu não tô acreditando, não. Daí foi, segundo, e fechou. Eu falei, meu Deus. E pra você ter ideia de, né, todos que eu tô atendendo até agora, acho que um que não fechou de primeira. Mas aí teve a objeção, eu consegui lidar com a objeção de... Qual era? Qual era a objeção, você lembra? Vou falar com o meu marido. Aí, se eu lidar com a objeção, eu fiquei, ai, meu Deus, não acredito. Mesmo assim, ela levou pra casa, né, o plano ali e passou o quê? Umas duas semanas ela ligou na clínica e falou que iria fechar o tratamento. Eu fiquei, tipo, nossa, maravilhada que funciona, funciona mesmo. E, assim, no primeiro mês, eu tripliquei o faturamento. No primeiro mês. Sério? Sério. Muito sério. E com consultas, com outros tratamentos, com o quê? Eu faço consultas, né, foi através das consultas ali, já deu bastante diferença, mas também no fechamento de tratamento, né, porque, por exemplo, tem os pacientes da labiríntica, né, quando, por exemplo, é questão de manobras, o paciente, ele melhora muito rápido ali, não precisa de muitos atendimentos. Mas tem algumas doenças, né, ali do nosso sistema vestibular que precisa de um pouco mais. E ali, durante a avaliação, que eu consigo ver quantos, né, quantos atendimentos vai ser necessário ou não. E aí, através do Health Plan, eu consegui, né, colocar isso no... Pro paciente fazer ali certinho, sem eu ter que ficar fazendo, ah, por sessão. Cada vez que você vem, você paga. Então, foi muito bem bacana. Era isso que eu ia te perguntar. Você, então, já apresentava pro paciente, tipo, ah, eu cheguei lá no seu consultório, você falava, olha, isso aí que você tem, você vai precisar de tantas e tantas consultas, é um tratamento contínuo, aí a pessoa fechava. Mas era como se fosse um conjunto de consultas, certo? Exatamente, exatamente. Ótimo. Mas não um pacote, gente, pelo amor de Deus. É um pacote? Explica que não é um pacote. Não é um pacote. Tá explicando como vai funcionar o tratamento. Exatamente. Explicando como que a gente vai evoluir de acordo com, né, cada evolução dele. Então, isso eu consegui colocar dentro do Health Plan, né, pra ele entender. E foi muito, muito extraordinário. Bom, fico muito feliz. Conta um pouco sobre a sua relação com o conteúdo. Você é uma pessoa que gosta de postar coisa online? Ou você parou? Como é que foi a sua relação em relação com o curso de consultório com a Ticket? Nada, eu acho que eu tenho, o quê? No máximo, umas 30 publicações no meu Instagram. Tanto que pra fazer a live hoje, eu falei, ai, meu Deus, eu posso fazer por outro Instagram, porque eu tenho vergonha. Eu nunca fiz uma live na vida, enfim. Obrigada! Muito obrigada. Tem muita gente que fala isso. Porque teve um dia que a gente fez uma live que eu não leio o colo, não começou ao contrário. A câmera não sabia que ia virar. Muito obrigada por ser a sua primeira live. Foi nada. Eu estava morrendo. Ai, meu Deus, eu nunca fiz uma live na vida, né? Mas tudo bem. E aí eu criei aqui, mas assim, não precisei aumentar. Eu quase não mexo no meu Instagram. Às vezes coloco um Stories ou outro. Mas eu não tenho tempo pra poder ficar fazendo publicação. E uma coisa muito engraçada é que quando eu comecei o consultório, minhas amigas, assim, que têm mais essa intimidade aí com o Instagram, né? Sempre falavam assim, Jéssica, você precisa postar, você precisa gravar vídeo. E eu ficava assim, mas eu não consigo, eu não quero, eu não quero ficar fazendo dancinha. Isso não é o meu estilo. Aí quando apareceu você, eu falei, não, não é possível que existe um jeito de conseguir clientes sem precisar fazer dancinhas, nossa, sem precisar gravar, enfim. Foi muito interessante. Assim, agora que eu tô começando a gravar uns vídeos pra um programa na TV, mas assim, foi porque a paciente, ela foi minha paciente apresentadora desse programa e ela me convidou. Mas é informativo, coisa para informar, é nada de... Blogueiragem. Exatamente. Fora o health plan, você lembra alguma coisa assim de imediato, fora a mentalidade? Ou alguma coisa da mentalidade que eu falei que foi, enfim, que te deu essa virada de chave, que você acha que influenciou muito? Cada pessoa responde uma coisa, tá muito doida, eu adoro saber. Alguma coisa que você lembra, uma aula específica no curso, alguma coisa assim que foi uma virada de chave? Aquela frase que eu sempre falo em casa, eu não sou pra todo mundo. Não sou pra todo mundo. Foi a que mudou, assim, na minha cabeça, de verdade. Porque antes eu sempre me cobrava muito, de tipo assim, mas por que será que o paciente não quis? Tipo, ah, no primeiro contato, por exemplo. Ah, ligou, ah, não fechou. Ah, tudo bem, eu não sou pra todo mundo, né? E isso foi o que fez uma mudança muito grande, muito mesmo. Cara, parabéns, muito parabéns por já ter triplicado o seu faturamento. A gente tem, assim, uma dificuldade, às vezes, com a sua, né, a sua área específica. Porque já ouvi muitos fisioterapeutas, ah, não, mas não olha pra mim como olha pro médico, como valoriza o meu trabalho. Eu tenho uma dificuldade muito grande, às vezes, de mostrar como, né, pacientes do lado e que, cara, gente, o que vocês fazem, o médico não faz, não tem isso. E, né, e vice-versa. Então, eu fico muito feliz. A gente tá tendo cada vez mais lives e fisioterapeutas que dobraram o faturamento. Então, eu fico, assim, muito feliz com essa participação. Obrigada. E outra coisa, você falou que eu tripliquei, né, mas isso foi no primeiro mês, porque cada mês tem aumentado o máximo. E, assim, o contato lá que tem no Green Book, pra você conseguir fazer contato com outros profissionais, nossa, isso ajudou muito, muito mesmo. Muito mesmo. Outra coisa... Eu recebi mensagem de gente, não é possível. Isso funciona, isso não sei o que, não são poderosas essas estratégias. Funciona, é simples e funciona. Muito simples e funciona muito, muito mesmo. Então, vocês que já estão com que é super comprometido que agora eles tiveram uma chance, essa turma, de ganhar o Green Book, né? Só essa turma e a turma de outubro teriam a chance de ganhar o Green Book, se ele visse e tudo, cumprisse no desafio que a gente fez durante o aquecimento, né? E durante o evento. Então, só com essas dicas lá do Green Book, pra eles darem valor, vocês estão vendo aí, ela falando que colocou em prática. Já teve outro depoimento ontem também. Sim. E bora? Ah, eu não sei se você sabe disso. Oi? Desculpa, me interrompi, fala. Não, eu falei assim, coloquem em prática o que está lá que dá bastante resultado, sim. Eu fiz, a Lê foi lá pra minha casa, né? Nos Estados Unidos. E agora tem algumas duas ou três semanas, nem me lembro, nem sei quanto tempo, mas eu tô aqui no Brasil. Enfim, tem algumas semanas, logo antes eu vim pra cá. E a gente regravou o curso inteiro, junto com todas essas dúvidas que vocês, todos os alunos mandavam, não sei o que tal. E a parte do Green Book, eu fiz um aprofundamento de cada estratégia. Então, agora você também vai ter acesso a não só o Green Book, mas tipo, uma aula muito mais aprofundada daquelas estratégias lá, entendeu? E umas extras que eu coloquei. Então, se prepara. Ah! Eu vi quando a Lê foi pra lá e que vocês estavam regravando. Eu, ai meu Deus, não vejo a hora. Foi insano. Foi dez dias regravando tudo, só comendo, dormindo e gravando. Foi assim, literalmente insano. Mas, outra coisa que eu te perguntava, quanto tempo que você demorou pra consumir todas as aulas? Como que você fazia pra assistir? Todo mundo que tá aqui, geralmente, tem uma rotina bem insana. Nossa, isso foi muito rápido, porque as aulas são curtas, né? E eu lembro que, às vezes, assim, ó, entre um paciente e outro, eu colocava ali no notebook, escutava. É, é muito gostoso de escutar, porque é rápido. É, aham. E eu, assim, tudo horrível. Quando eu fui ver o curso, eu falei assim, não é possível que eles estão falando isso. Não é possível. Desse exemplo não tem nada a ver. Então, agora, eu acho que tá bem melhor. Bem melhor. Enfim. E, às vezes, quando eu chegava em casa também, no carro, eu escutava. Quando eu chegava em casa, por exemplo, ah, ia fazer alguma coisa, ia fazer o meu jantar, alguma coisa. Colocava, meu marido até ria. Mas você não escuta. Para de escutar, Nanda, né? Eu falei, não, eu não paro, porque é isso aqui que vai me ajudar. Cara, ninguém aguenta mais, minha voz, carioca. Ai, gente. Ai, amor. Cara, muito bom. E, para você ter esses resultados, você teve que abrir uma clínica própria, ter uma clínica própria, você teve que fazer uma reforma na sua clínica. Explica um pouco quanto dinheiro você gastou para ter esse resultado. Você fez anúncio, doutorália, Google, meu negócio. Porque eles não acreditam. Então, explica um pouco. Eu já estava, né? Na época, quando eu conheci você ali, no início, a clínica onde eu alugo o consultório, ela estava sendo montada ainda. Em março, que inaugurou essa clínica. Então, foi onde eu inaugurei o consultório. Fez um ano e pouquinho agora, né? E, para você ter ideia, por exemplo, eu nunca recebi pacientes, tipo, por Instagram, Google. Nunca. É mais assim, são pacientes que vêm por indicação mesmo. Ou por indicação médica, ou por indicação de outros pacientes, de amigos que passaram ali e vêm os pacientes. É assim. E você tinha esse medo? Algumas pessoas falam, mas eu trabalho nessa clínica que é super polêmica. Não tem nada a ver com o que você fala. É tudo ao contrário. Tem, né? Um negócio de filtro de água aqui no canto. Uma cerveja gigantesca. Você tinha esse medo que não ia funcionar por não ser só clínica? Ou você era daquelas pessoas que, ah, não, vou implementar mesmo assim? Isso não é uma preocupação para mim? Não, eu tive um pouco de preocupação. Mas, assim, a médica, que é a dona da clínica, né? Ela, eu falo assim, você é muito high-dict, né? Ela tem um bom gosto. Não tem nada desse negócio de jardim vertical. Não tem nada. É. E, assim, mas tem algumas coisas que precisam mudar. Ela mesma fala, ah, eu preciso mudar isso e aquilo, né? Mas eu fui com a cara e coragem. Falei, não, é a hora, é agora. Eu me preparei para janeiro de 2023 e eu vou implementar. É a minha clínica, mas é o consultório ali onde eu atendo meus pacientes, né? E falei, não. E deu super certo. Já teve esse resultado sublocando, né? A clínica de outra pessoa. Porque não é, é o que eu falo, é o último pilar, não é o determinante para ter sido usado. É muito bom que a sua clínica fazer tudo do seu jeito, é lógico, mas não é uma realidade para todo mundo, né? Principalmente no início. Exatamente. E tem mais alguma coisa que você lembre que você queira falar para quem está aqui? Hoje a gente está fechando. Ah, você que já assistiu, você pode explicar o que você achou. Hoje a gente está fechando, às 23h59, o bônus da imersão de posicionamento profissional. Sabe aquela que eu dou vários exemplos, né? Você quer saber muito, tanto online quanto profissionais da saúde fazendo aqui, né? Prejudica essa percepção do paciente. E também o bônus da oficina High Ticket e também o bônus do curso da secretária High Ticket. Você lembra alguma coisa desse? Te ajudou alguma coisa? Você foi uma das primeiras alunas a entrar? Conta um pouco para a gente. Ó, eu lembro que você abriu a turma acho que já às 6h da manhã e estava lá eu às 6h da manhã tentando entrar. Eu acho que eu comprei lá por volta das 6h15, que eu queria ser uma das primeiras. Mas assim, daí eu consegui todos os bônus ali que você colocou e foi muito legal, assim, que a secretária lá da clínica, eu consegui pedir para a doutora porque é uma secretária compartilhada para ver se ela poderia fazer, né? E aí ela fez o curso da secretária High Ticket e ela mudou muito. Ela mudou. Ela já tinha um estilo, assim, mais parecido com o nosso, claro, de se vestir e tudo. Mas ela agradeceu. Ela falou, nossa, esse curso abriu a minha mente. Mudou muito a minha visão, tudo. É muito legal. Até a forma de recepcionar os pacientes mudou. Foi bem interessante. Eu falo até meu estilo. Meu estilo de... Ela mudou bastante. Que bom. Eu fico muito feliz. Queria, tipo, te agradecer muito, muito. Se você tiver mais alguma coisa aqui que você quer adicionar, falar para quem está aqui, pode falar, fique à vontade. E eu vou passar um dos últimos recados que eu vou fechar, né? Os bônus hoje, os R$23,59. Então, ou seja, falta só algumas horas, né? A gente vai fechar esse bônus de ganhar o curso secretário high ticket, que é R$2.000, toda aquela história toda. Eu vou passar esses recados finais. Tá. Ó, gente, eu acho que vocês não deveriam perder tempo. Comprem o curso. De verdade, a mudança é muito grande em pouco tempo. Para mim, foi em pouco tempo. Eu acho que eu me comprometi muito em fazer dar certo. Igual você falou, Nanda, por mais que eu não tenha a minha clínica, mas eu me comprometi. Eu falei, não, eu vou conseguir também, né? Eu tinha visto outros depoimentos de outros alunos que tinham conseguido. Eu falei, eu também vou conseguir. E foi muito bom, porque, de verdade, no primeiro mês eu consegui triplicar o faturamento. E agora está subindo cada vez mais. E isso foi em março. em março. né, pode confiar. É, a gente abriu vagas, eu acho que foi no último dia, no penúltimo dia de janeiro, alguma coisa assim. Foi então fevereiro, ou seja, no meio do carnaval, ali, naquela conclusão. Exatamente. No último dia de janeiro, aí fevereiro, eu, quando abriu ali, no primeiro dia, para você ter ideia, no primeiro dia, eu vi toda a parte da mentalidade. No primeiro dia. Estou te mandando mensagem hoje. Já estou, é porque tem uma aula nova, né, da mentalidade, que é a aula do sininho. Você vai ver também. Aí já tem essa, já estou aqui, já vi a aula do sininho, caramba. Tem a aula do desembargador também. Você vai ver. Tem várias aulas que tem umas coisas assim que são marcos, sabe? que bacana. que bacana. Então, e no primeiro dia, eu vi tudo. Então, eu estava com aquela ansiedade. Ai, meu Deus, veja a hora que abre tudo, porque demora ali uns cinco dias, não lembro exatamente. Mas, exatamente. Eu comecei, nossa, eu lembrei, eu tinha um tempo, eu ia lá, no aplicativo da Hotmart, então foi muito rápido, muito gostoso. Olha, muito parabéns pela sua dedicação, muito, porque não tem como ter resultado se você não fizer a sua parte nunca, né? Tem um monte de gente que compra, sei lá o que, deixa lá na estante pegando poeira. Então, assim, uma das métricas que eu acho que eu mais tenho, assim, um orgulho, assim, dos alunos, de vocês, é que quase agora 60% dos alunos são super comprometidos, ou seja, eles viram o curso inteiro, eles, né, já estão aplicando tudo, então isso, assim, ainda mais nesse mercado, é muito, muito grande, né, e é surreal para a gente, então, assim, muito parabéns, é um prazer servir você, né? Obrigada. Fisioterapeuta, os médicos, os dentistas, os terapeutas, os nutricionistas, os psicólogos, todos os alunos, e eu estou cada vez mais empolgada, agora eu vou regravar o curso todo da secretária High Ticket para melhorar ele também. Legal. Legal. Então tem muita novidade aí pela frente, mas muito obrigada pela sua participação. Por nada, Nanda, eu vou abrir aqui as perguntas para ver se alguém tem pergunta e também vou aqui dar os últimos recados, mas se você quiser, você não precisa estar aqui, não tem problema. Ah, então tá bom. Ih, travou. Voltou. Voltou. Então, super obrigada pelo seu tempo. Muito. É só clicar no xizinho para sair, é isso? É, clica no xizinho porque eu não posso te tirar porque senão, eu depois, sei lá, ele acha que eu não gosto da pessoa, não aparece nunca mais, é uma coisa meio maluca. Ah, sai você. Ai, obrigada, viu? Obrigada a você, muito obrigada. Tchau, tchau.